Olá pessoal, seja bem-vindo à TV Radiotec. Estamos aqui no Radiotec Entrevista com um programa especial. Estamos aqui com o Valdo Peixoto. Ele vai dar uma ajudinha para a gente sobre as mudanças da NEM que aconteceram do ano passado para cá. Oi pessoal, estou aqui para ajudar vocês mostrando as principais mudanças que houve do ENEM 2017 para 2018 em relação às competências. Bem, o candidato, o cidadão que ele faz a redação do ENEM, ele precisa entender que a avaliação é composta por cinco competências e essas cinco competências que vão ajudar a somar a sua nota final. A competência número 1, que eu considero a competência em que as mudanças vieram favorecer o aluno, elas aconteceram de forma bem específicas em relação aos componentes da gramática normativa. Como assim? Como era em 2017 e como está para este ano? Em 2017, o candidato que cometia equívocos, diferentes linhas dentro do seu texto, por exemplo, ele errava questões de vírgula, acentuação, ortografia, concordância e regência, que o aluno brasileiro erra bastante. Cada equívoco desses, tirando as recorrências, era computado. Como ficou em 2018? Em 2018, especificamente, se o aluno cometer esses equívocos na mesma regra do mesmo conteúdo, vai ser computado apenas uma vez. Então, o aluno cometeu dez erros de vírgula na mesma regra. É apenas um equívoco. Ele errou a mesma escrita da palavra. Por exemplo, ele escreveu uma palavra que deveria ter M antes de P e B. Errou várias vezes a mesma palavra. Então, é apenas um erro. Isso veio favorecer porque, às vezes, o aluno, por exemplo, ele erra bastante vírgula. E essas vírgulas, que são o bicho papão do aluno brasileiro, quando dentro da mesma regra, vai ser computado apenas uma vez. E para tirar nota máxima, todos vocês já sabem, o aluno pode ter apenas dois equívocos para tirar nota máxima na competência número um, que vale 200 pontos. Na competência dois, que trata sobre a questão do tema e do tipo textual, na construção do texto dissertativo-argumentativo e na construção de um texto em que aborde a temática, trazendo as várias áreas do conhecimento, ela foi desmembrada da competência três, que fala de argumentação. Então, normalmente, o aluno que ganhava uma pontuação na competência dois, ele ganhava também na três. Salvo várias, algumas, na verdade, algumas exceções em relação à discrepância. Então, para o aluno tirar uma nota máxima na competência número três, ele precisa fazer um texto bem estruturado, dissertativo-argumentativo. Não vão fazer narração, poesia, receita de bolo, não vão transformar o gênero dissertativo em junção, pondo o verbo no imperativo, por exemplo, que acontece muito. Então, ele precisa apresentar uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Uma apresentação, uma tese e uma intervenção, trazendo as várias áreas do conhecimento, extrapolando os textos motivadores, que também foi uma mudança. Como assim, professor? Para tirar nota máxima, antes não podia usar os argumentos dos textos motivadores, e agora o aluno pode. Então, acho que veio favorecer o aluno em relação a isso. Agora, claro, quando a gente fala usar os textos motivadores, não é fazer cópia. Tem aluno que vai lá e pega os argumentos do texto motivador e copia. Isso não pode. É fazer uma paráfrase consistente, trazendo as várias áreas do conhecimento. E escrever a tipologia dissertativa-argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o aluno apresentando um texto dissertativo-argumentativo, abordando a temática, extrapolando os textos ou usando argumentos consistentes, ele vai se dar bem na competência 2. E na 3, é ele simplesmente conseguir fazer com que esses argumentos dele sejam consistentes. Então, ele precisa trazer um argumento que tenha relação com as várias áreas do conhecimento e que sejam válidas. Porque, às vezes, o aluno traz um argumento e esse argumento ele não é válido. Ele não é válido porque ele não é reafirmado pelas várias áreas do conhecimento. Está certo? Então, o conhecimento que ele trazer de fora para a sua argumentação, na competência 3, ele precisa ser validado pelas várias áreas do conhecimento. Por exemplo, quando o aluno faz uma citação histórica, aquela citação histórica, além de ser validada pela história, precisa ter uma relação com a temática, com o argumento dele. Certo? E isso é na competência 3. A competência 2 trata de tema e tipo, extrapolar os textos motivadores ou utilizar de forma consistente. E a competência 3 é de como ele utiliza os argumentos. Se são validados ou não, se são sólidos ou não. Na competência 4, que tem muita relação com a competência 1, o candidato, ele precisa saber utilizar os elementos linguísticos que fazem a conexão entre parágrafos. Ou fazem a conexão entre ideias. Essa conexão é dada pelos conectivos, são os elementos coesivos. A gente chama de elementos coesivos. Como o professor alcançar a nota máxima nessa competência? Na minha opinião, para a mudança deste ano, foi de todas as mudanças, foi a questão mais... Eu chamo de robótica, né? Porque a fundação que está fazendo o INE esse ano, acho que exagerou nessa questão de transformar o texto em algo robótico dentro da sua estrutura. Por quê? Como assim? O aluno, além de diversificar esses elementos coesivos, não repetir palavras, não repetir elementos coesivos, e além de saber registrar, ele precisa introduzir pelo menos dois parágrafos com conjunções. Se você fizer uma redação com quatro parágrafos, em dois deles precisam haver conectivos que comecem a redação. E em cada parágrafo construído, no meio desses argumentos, precisa ter um elemento conectivo, tá certo? Então, foi uma mudança bastante robótica, porém o aluno precisa aprender, né? Porque o ENEM, ele exige essas competências e se você quiser entrar no seu superior, a gente precisa obter esses conhecimentos. Então, só resumindo a competência quatro. Diversificar os elementos coesivos, fazer bom uso, introduzir pelo menos dois parágrafos com elementos conectivos, e em cada parágrafo você precisa pôr um elemento conectivo, tá? Diferente. A competência cinco, gente, que trata da intervenção, é outro caso, né? De competência que exige, né? O mecanismo do aluno. O aluno, ele precisa trazer uma solução para o problema que ele apresentou. E essa solução precisa conter quatro elementos válidos. Quais são eles? Quem vai fazer? O que será feito? Como será feito? E para que será feito? Então, a solução que ele vai trazer, como é que vai ser feita? Para que vai ser feito isso? E como é que você vai fazer? Além de ele ter que detalhar isso bem explicadinho para ele ganhar nota máxima, tá certo? Então, preste atenção nessas competências, estudem, tá? Fique atento a essas mudanças para vocês alcançarem o nível máximo, tá? Em todas elas houve uma mudança significativa. A partir do momento que o aluno, ele consegue esse conhecimento, ele consegue fazer um texto de maneira competente. Então, diante do que você falou sobre essas competências e essas mudanças, principalmente a quatro, será que essas mudanças não vão favorecer a indústria de fórmulas tão presentes nos cursinhos? Com certeza. Como o Enem, a redação do Enem, ela exige um gênero textual que é totalmente mecanizado e robotizado, os cursinhos, eles se apropriam dessa robotização, né? Passam macetes totalmente robotizados também e acabam trabalhando essa robotização com os alunos. Porque a redação do Enem, ela não contempla o que a linguística, né? Os cursos de letras, por exemplo, já que a gente está falando de língua portuguesa, trabalham com os professores, né? O ensino de língua portuguesa através dos diversos gêneros textuais. Então, como o Enem trabalha apenas um gênero desde sempre, ficou algo completamente robotizado. Quem se dá bem, quem se dá bem nisso é a indústria, né? Comercial, por exemplo, os cursinhos que tem aí pelo Brasil todo. Os professores, eles se apropriam, né? Desses conhecimentos, dessas mudanças e trabalham essa questão robótica com os alunos. Então, eles trabalham o ano todo essa robotização e os alunos, por exemplo, se forem escrever um texto de um gênero diferente, eles não vão saber. Porque o interesse maior é ali naquela redação do Enem, naquele mecanismo, né? E os cursinhos estão enchendo os bolsos com essa robotização e os alunos precisam aprender, infelizmente, né? Porque a gente tem que entrar na universidade, né? Algo que está imposto. Não tem vaga para todos. E se o aluno não aprender essa robotização, ele acaba não entrando. Quem se dá bem nisso são os cursinhos. Pois é, sempre tem, quando vai chegando perto da data das provas, sempre tem os cursinhos para o Enem que sempre indicam essas dicas, mas para o aluno ficar com a cabeça mais fechada e robotizado só naquilo, infelizmente. Bom, e que tema você acha, ou quais temas você aposta para a redação do Enem de 2018? É o seguinte, eu trabalho com redação já há seis anos, eu nunca consegui acertar a temática, mas para esse ano eu estou apostando em cinco, em cinco temáticas bem específicas. A primeira, que é a questão da obesidade, tá? Problemática da obesidade, né? A segunda, saneamento básico. Saneamento básico é um tema muito recorrente. Todos os anos as pessoas apostam, ainda não caiu, né? Mas é sempre bom estar praticando, estudando, primeiro estudando, né? A questão da argumentação em cima do saneamento, do que falar. E, claro, produzir um texto sobre saneamento. Terceiro, mobilidade urbana. Nunca caiu, mobilidade urbana. Então, se o aluno consegue produzir um texto com argumentação plausível e consistente em cima da mobilidade, claro, no pré-Enem, vai que o tema cai, né? Mobilidade urbana, ele vai estar lá bem competente. Uma quarta temática, a questão do sistema carcerário brasileiro, né? O sistema carcerário brasileiro é uma temática também muito, que já foi muito apostada. Todo ano, né? As pessoas conferem e apostam nisso. Bem comum, né? A questão da obesidade também está muito forte. E a quinta competência diz exclusivamente, né? Uma competência exclusiva para a redação do Enem de matemática, que fala sobre a questão do aborto, que nunca caiu. A questão do aborto pode ser uma temática do Enem, apesar de muita polêmica, muita discussão, mas eles podem atrelar essa questão do aborto às questões de saúde pública, entendeu? Então, são essas cinco temáticas que eu apostaria, né? Mas, principalmente, obesidade, mobilidade urbana e saneamento básico. Pois é, sempre bom praticar tanto esses temas que você falou, quanto outros temas, assim, já que estamos tão próximos do Enem. E, para finalizar, que dicas você daria para uma redação nota mil? Uma dica para a redação nota mil é a dica que eu dou daquilo que eu leio, né? Que eu leio nas salas de aulas que eu trabalho. Eu falo sempre para os alunos o seguinte, só se aprende a escrever escrevendo, né? Só se aprende a escrever escrevendo. Aquele candidato, aquele aluno, aquele almejo a um curso, né? Um curso que, culturalmente, já exige uma nota alta, ele precisa alcançar uma nota alta na redação, bem como na prova. Então, ele precisa praticar, ele precisa escrever, tá? E oferecer essa redação para alguém, né? Apresentar essa redação para alguém que tenha competência na correção, né? Porque não adianta só escrever e não saber se você está desenvolvendo ou não. Mas o mais importante é praticar a escrita. Só se aprende a escrever escrevendo. E é o grande problema do aluno brasileiro. Além de não gostar de ler, ele não gosta de escrever. Então, é um problema grave. A segunda dica que eu dou, gente, diz respeito à competência número 2, número 3 e número 5. Se a temática, por exemplo, esse ano, Helen, fosse mobilidade urbana, nós estaríamos competentes para escrever um texto sobre mobilidade urbana? Se tu me disser que sim, parabéns. Se tu me disser que não, a problemática está na questão da leitura. O aluno, ele não lê. Só se aprende a escrever escrevendo. Mas para argumentar, você precisa ter conhecimento. E só tem conhecimento se você ler. Tem que procurar ler, tem que procurar se informar, tem que procurar discutir, debater, certo? Porque senão, não se escreve um texto competente. Nós temos a questão da norma, né? Você tem que procurar suas deficiências em relação à escrita normativa e procurar saná-las. Ah, professor, meu problema é em vírgula. É em vírgula? Então, bora estudar as regras da vírgula. Ah, professor, eu tenho problema em vírgula, crase e concordância. Vamos estudar, é vírgula, crase e concordância. Porque, querendo ou não, gente, a gente tem que se apropriar dessa norma. Porque a competência número 1, para tirar uma nota boa, ela exige esse conhecimento. Certo? Então, a gente tem que praticar e, além disso, fazer uma autocrítica do seu texto e procurar alguém também que seja, vamos dizer, especialista no assunto, para te dar aquela ajuda. Então, sabendo dessas competências, sabendo das mudanças que aconteceram, acho que a gente já se sente um pouco mais preparado para a Enem desse ano, né? Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer ao Valdo pela presença. Não vamos esquecer que a prova da Enem vai acontecer dia 4 e 11 de novembro. Lembrando que a redação vai ser no primeiro dia. E é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo, nos seguindo nas nossas redes sociais. E é isso. E lembre-se que só leitura salva.